Ok, amigo do GEPA, então conseguimos essa ribanceirinha, nossa conexão primeira caiu, né? Então a gente vai... Olha, tem aquelas aves que eu falei ontem, elas estão ali, ó, pousadas. Vamos ver se a gente consegue pegar elas agora, dar uma observada. Hoje o nosso tapete de cachorro não tá aqui, curiosamente. De manhã quando eu passei também não estavam. Opa, tem um cachorro ali, ó. Ah, tô vendo, tem um... Parece... Muita moriçoca, viu? Ah, aqui as aves, estão pousadas ali, acho que elas estão parando já fazendo... Ó, tô vendo os cachorros, tem um cachorro lá embaixo correndo. Daqui a pouco a gente vai chamar, vamos tentar levar a água das plantas. Você pode escutar aqui o canto desse pássaro, né? Certamente ele, graças a Deus, tá fazendo algum ninho por aqui. É uma ave aqui exótica da região, aqui nativa. Dá pra escutar ainda um cachorro latindo. Parece que hoje temos aqui a presença dos cachorros que até um dia desse não tinha, né? Ah, parece que o tapete de cachorro voltou. Parece que vai ser um pouquinho difícil, a gente chega lá, mas a gente vai tentar. Descendo aqui, descarregando aqui a água. O que a gente faz primeiro? Bota a água nas plantas ou a biscada vai cair? Ou leva com o dia dos cachorros? Tentar fazer alguma coisa, né? Temos um pássaro aqui em cima da árvore, ó. Muita moriçoca. Vou pensar aqui, acho que vou levar primeiro aqui no dia dos cachorros. Na volta, se sobrevivermos... A gente vai colocar água. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Voltamos aqui a gravação. Hoje a entrada aqui vai ser um pouquinho complicada, viu? Temos bastante cachorro aqui hoje latindo. Tito! Bora! Bora! Passa! Bora, menino! Vou dar mais uma pitada aqui. Venha! Bora! Ui! Deixa eu parar aqui para pegar o apito. Olha só o apito canino. Esse é o apito do trem. Aqui no meio do mato, você consegue pensar que a gente não vê, né? Só escuta. Mas estão tudo ali, ó. Tem o tapete e cachorro ali. Estou vendo o movimento ali na gruta das cabaças. Parece que a mãe, assustada, já subiu. Vou dar mais uma pitadinha aqui para dizer que estou chegando. E muita muriçoca. E muita muriçoca. Pássaros que estão fazendo aqui no meio do matinho. Eu vi um movimento muito rápido. Parece que a mãe já correu. Mas o importante é que elas estão... O importante é que ela está aqui, né? Cuidando dos filhotes. Vamos ver se nossas marmitinhas estão aqui. Vamos ver se para que não esteja furada. Vamos ligar a lanterna. Cara, esse esgoto clandestino está causando um mar de muriçoca infernal. Não sei se vocês conseguem ver aqui na lanterna. Olha só que lindo, ó. Estão bem aqui na frente, deitadinho. Estão doidos aqui na frente. Estão vindo para a porta, ó. Nossa marmitinha está inteira. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha a coisa linda. Tem mais dois ali. Olha. Esse aqui é o nosso filhotinho. Muito bonito. É um machinho. Já está aqui, ó. Já está andando. Um rabinho entre as pernas. Bom, Ninho. Daqui a pouco você vai estar aqui correndo junto com a galera, né? Vá. Corra lá. Vá. Está lá. Para dentro. Vai aí. É isso aí. Esse é o nosso primeiro mascotinho aparecer aqui na porta. O outro deitadinho ali, ó. O outro deitadinho ali, dormindo. Bom, vamos botar a comida deles aqui, cai fora, porque tem muita muriçoca. Pronto. Comida colocado. Comida colocada e água também. Esse cachorrinho deitadinho, olha lá. Coisa linda, ó. Um machinho lindo esse daqui, viu? Já está amamentando, né? E o outro aqui deitadinho aqui também. Você consegue observar. Lá embaixo tem mais dois. Lá no fundão eu consigo ver mais um. Pois é. Grunindo. Essa é a gruta das cabaças. Uma gruta que, na verdade, é um pezinho de cabaça. Veja as cabaças aqui nascendo da gruta. E agora nós vamos correr para botar água nas plantas, porque devido a esse esgoto clandestino aqui, as muriçocas estão se multiplicando tão rápido quanto os cachorros. Não existe um controle de saúde aqui nessa região. Olha, pássaros se escondendo ali no meio do mato. E a falta de controle de saúde realmente é o que destrói a cidade, né? Enquanto a gente vê aí várias reportagens falando a respeito do combate da dengue, da chikungunya, da zika. Essas muriçocas que já vêm contaminadas, infectadas. Ao mesmo tempo que de um lado eles estão combatendo, do outro lado a empresa aqui está bombardeando toda essa área ambiental com seus esgotos, com sua água, atraindo muita muriçoca, que pode ter o vírus ou não. Então, vamos agora correr ali para botar água nas plantas para sair daqui. Estamos hoje, são 13 de março. Os Eduardo Zanazes estamos no Gepad. Botando aqui a água nas plantas. Estão com uma garrafa aqui na mão e o saquinho, o saquinho de lixo a gente vai levar para jogar fora. Aqui cheguei. Então, eu vou abrir aqui uma garrafa e vou pegar aqui. Aqui é assim, né? Nossos voluntários, ou seja, eu, estou aqui sozinho aqui, correndo atrás para melhorar um pouquinho a qualidade de vida. Quanto dos animais, quanto dos vegetais, vamos levar essas duas garrafas pelo bico. Eita, vai cair. Caramba, garrafa, vai cair. Oi, vai cair. Espera aí, deixa eu põe aqui e põe aqui. Pronto. A gente vai botar água ali na... Uma, duas, três. O cachorrinho correndo ali no meio. Vou botar essa garrafa em pé aqui. Nossa primeira água vem para cá. Não caia não garrafa, porque você está aberta. Deixa eu pegar um pouquinho para a água escoar para a terra. Tem que ver como é que ela está crescendo, né? Essa garrafa está fazendo muito calor. Espera mais um pouquinho. Aqui mais um pouquinho de água. Vocês conseguem ver a remuriçoca passando aqui na frente da lente? Opa, está escoando. Bora botar mais um pouquinho. As plantas da gente são identificadas com essa tirinha rosa, vermelha. As plantas do nosso reflorestamento. Ok, a água está acabando. Última dose. Acabou a água. Vamos agora para o outro pé. Vamos botar nesse pé aqui, ó. E as outras duas garrafas vão lá. Vou botar também nesse outro pé aqui. O barulho aqui nessas nuvens vai ser um avião passando lá, bem alto. Pronto, duas garrafas descarregadas. Vou juntar essas garrafas e molhar os últimos dois pés de planta. Pés de planta, né? Você entende, né? Duas mudas que nós temos aqui nativas. Hoje é uma sensação muito boa. Carregar aquele filhotinho, ele veio até a porta. Você vê como está a evolução deles, né? O cachorrinho, ele cresce muito rápido. E ele aprende rápido. Então, quando você educa um cachorrinho, ele vai aprender aquilo que você ensinar. Então, o aprendizado dele é tão rápido quanto o crescimento. Colas colocadas. Nosso saco de comida eu vou botar aqui dentro. Porque no caso eu tenho dado o lugar certo para descartar ele. Falta essas duas águas aqui, a gente vai levar lá para aquelas plantas que estão lá do outro lado do morro. Ainda falta botar a comida dos outros filhotes que estão lá do outro lado do distrito industrial. Aqueles foram abandonados, né? Foram colocados para fora de casa, foram expulsos. Pela por dedução, a gente percebe que a mãe estava doente. O tumor, pelo visto, esse tumor é o que causou. Em vez das pessoas que cuidavam dela, criaram, elas simplesmente jogaram a mãe para fora. Uma situação bem vergonhosa para um ser humano. Para o mesmo ser de ser humano. Você tem um cachorro que você cuida dele a vida toda. E por ele ficar doente, você abre a porta, bota ele para fora e vai criar outro. Você não pode, né? Não faz muito sentido você pegar um membro da sua família. Aí você tem um tio, um irmão, um membro da sua família. E aí você descobre que o membro da sua família está com câncer. O que você faz? Pega o membro da sua família e bota para fora de casa, porque afinal de contas ele vai te trazer gastos que você não esperava devido a uma doença. Você pega seu irmão e leva para fazer um tratamento. Você pega seu irmão e joga no lixo. O que é que você faz quando você tem um parente doente? Essa é a pergunta que a gente gostaria de fazer para as pessoas que fazem isso. O cachorrinho que simplesmente ficou doente e descarta como se fosse lixo. Estamos terminando essa primeira etapa. Molhamos as plantas que tinham que ser molhadas. Vamos correr agora para sair daqui, porque tem muita meriçoca. E vamos ver aí o que acontece com os animais que estão lá do outro lado. Botar a comida deles e ver aí esse processo, tá bom? Se a conexão do cair, a gente vai seguir. Se a conexão cair, a gente começa a rodar a resposta de como é que ficou amanhã. Até já. Então é isso, pessoal. Conseguimos chegar aqui no distrito mais uma vez. Completando aqui a nossa primeira jornada, que foi de botar água nas plantas, estamos agora colocando a comida dos cachorrinhos. A mãe que está doente, né? Ainda precisa de tratamento. Essa é a mãe que foi abandonada devido a estar doente, né? Esse tumor significa que é um peso para a empresa. Pode observar, ela está pingando o sangue dela. Essa mancha que você vê no chão é gota de sangue. O tumor dela está começando a explodir. Olha a situação do tumor dela. O cara está bem grave. Isso aqui no chão escuro que você vê é sangue. Registrando aqui essa imagem. Meu Deus do céu, é quem veio para cá, o filhotinho. Essa é a situação aqui dos nossos companheirinhos. Ah, já comei, rapaz. Acabaram de comer ali, vão tentar pegar uma resta que eu deixei ali. Vê de perto aqui esse tumor. É bem complicado, viu? Pingando bastante sangue. Olha a cadelinha aqui, ó. Duas fêmeas, cheias de alergia, de carinho. É isso, pessoal. A gente vai parar por aqui, nossa bike pad. Nós vamos agora seguir em diante. E esperar que eles passem essa noite bem. Torcendo aí pela... Aparecer alguém que tenha mais condições para me ajudar. E dê um tratamento digno para essa senhorinha. E seus filhotes. Ficamos por aqui o Gepad. Deixar eles aqui mais um dia, né? Torcei para amanhã. Encontrar com eles aqui para dar o café da manhã deles. Um abraço a todos do Gepad. E obrigado para quem conseguiu assistir até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.